Santos vai ter dia de sol com muitas nuvens e períodos de nublado. A noite também vai ser nublada, mas com poucas chances de chuva. Mínima de 15, máxima de 23 graus. Nebulosidade variada em Guarujá. Mínima de 14, máxima de 24 graus. Dia nublado em Cubatão com poucas aberturas de sol. Temperaturas giram entre os 14 e os 28 graus. São Vicente tem dia de nebulosidade variada e temperaturas variando bastante, entre os 14 e os 24 graus. Em Praia Grande o clima vai ser instável, com chance de garoa a qualquer hora do dia. Mínima de 15, máxima de 25. Dia nublado em Mongaguá com temperaturas variando entre os 17 e os 24 graus. Mínima de 16,